Pessoal, estamos à noite aqui no Jardim do Mosquito e aqui está tudo bem. A gente pode mostrar essa imagem aqui, diretamente chique-chique à noite. Temos pessoal tirando foto ali, curtindo nossas pracinhas. E ainda, pessoal, tem aquela pedra, aqui no Jardim do Mosquito ainda tem aquela pedra. E ali tem o Bar da Praça, logo ali, e o Galdino Bar. Então, quero mandar uma lua para o meu amigo Marcelo Emorrinho, Goiás. Pessoal em Goiás, curtindo as minhas publicações. Pessoal ali buzinando, pessoal conhecido. Então, desde de bom. Eu desejo tudo de bom para vocês. Desejo tudo de bom para vocês, pessoal. Minha voz está um pouco arrastando aqui, mas é normal. Estou fazendo vários vídeos para vocês curtirem nossa cidade. E aqui eu vou te mostrar. Vou te mostrar a pedra aqui. Que a pedra ainda existe, pessoal. Aqui do Jardim do Mosquito. Aqui a pedra. Vocês que seguem aí no canal do YouTube, a Felmeira de Oliveira. Ainda existe. Entendeu? O canal do YouTube é a Felmeira de Oliveira. Aqui é o Jardim do Mosquito. Os pessoal vendendo espeitinho ali, ó. Tem os pessoal vendendo espeitinho ali. Tem os pessoal sentado mais cedo. E a gente não pode estar, né? Toda hora, assim, filmando a pessoa de perto. A gente guarda a privacidade da pessoa. A gente tem que zelar, não é, pessoal? Mas aqui tem umas pessoas tirando foto da nossa cidade, da nossa chique-chique. Visitando, recordando a nossa chique-chique. Ali tem uns pessoal vendendo espeitinho. Ali tem aqueles banquinhos ali. E vocês recordam muito nessa praça, né? Vocês que seguem aí meu canal do YouTube. Alô, pessoal da Associação da Estelha, né? Que estão curtindo as minhas publicações. Pessoal que estão em Paraná, Santa Catarina, né? E ali, pessoal, tem umas pessoas ali assistindo o jogo. E aqui eu vou passando devagar, né? Para mostrar para vocês essa parte. Ali tem um parquinho das pessoas. Estamos aqui mostrando essa praça para vocês terem um pouquinho de recordação. Tá gostando das minhas publicações? Obrigado. Tem uns pessoal ali assistindo o jogo. Ali no Galdino Bar. Ali tem o Bar da Praça. E desde já, agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações em outros estados brasileiros. Aqui é o Jardim do Mosquito. Ah, Raio, como eu faço para chegar nessa praça de Jardim do Mosquito, você pode descer a rua Vizilo Bessa direto. Ou a rua Vizilo Bessa, ou a rua Aurora, aqui na cidade de Chiquichique. Aqui faz divisa com outras ruas, né, pessoal? Com as duas ruas, como faz na Vizilo Bessa, como na rua Aurora, aqui na cidade de Chiquichique, que é o sertão nosso destino. Aqui é o Rafael Raio mostrando aqui o Jardim do Mosquito, né? Aqui tem alguns pessoal. E aqui eu vou me despedindo, viu, pessoal? Estamos à noite. É, a nossa amiga Pathy Santa, né? A nossa amiga Pathy Santa, aquele abraço. É tudo de bom para vocês. E aí, pessoal, tá gostando das minhas publicações? Obrigado, viu? Muito obrigado. Fique com Deus. Alô, Albertinho Cabrobó. Alô, Rogério Sena, em São Paulo. Alô, Delívio, River e Asmin, em Itu, São Paulo. Pessoal de Itacoaquecetubo. Pessoal que estão em outras regiões curtindo as nossas publicações. E aqui eu vou me despedindo. Valeu? Tudo de bom para vocês. Chiquichique Bahia, meu patrão. Só vai tomando uma cerveja, né? Tá um calorzinho ainda.